Música Então vou ver se os coentos lá de baixo tá bom Me pede seu favor de pegar meus coentos Tudo em lado de cima e vender aquele infeliz Mas rapaz Isso Onde esse terreno de bebê todinho atrás de um pezinho de coentos Não tem nenhum pezinho sequer de coentos O jeito que tem é ir na rua Ai meu Deus, eu não queria de jeito nenhum ir na rua hoje De jeito não Deixa eu ver se eu não vou perder a hora A Zarina deve tá lá aí ansiosa esperando Vixe, lá vem aquela outra alisando a barriga Depois que pegou esse busto tá toda besta É uma alisade Tu vai pra onde? Alis, nesse bucho Oi Eu vou na casa de Azarelo porque eu vou no postinho Vê o bebê, né? E ter a confirmação que o filho é dele É, se esse filho for do piquinho, né? Eu tenho certeza que é de Azarelo, viu? Porque nesse tempo todo eu só fiquei com ele Eu fiquei seis meses só com ele E foi? Foi É, veremos esse filho é dele mesmo Tá vendo que eu tô toda barrigudazinha? O bebêzinho vai ficar grandinho igual ele Ele é enorme e vai puxar ele Ah, coitada Olha, vai aqui embora, vai valsando aqui Vai, 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 vai Ai meu Deus E olha essa mulher Ah meu Deus do céu Pense no viagem perdida que eu dei hoje, viu? Nem o cachinho de banana madura eu encontrei, eu Afinal Oxi Por que dona de bebê já vinha ali braba, hein? Ah meu Deus do céu Ah meu Deus O que é que minha filha tem que me expressar uma desse, minha filha? Nada não É só da minha filha pra ir buscar lá do meu suento Ei, ei Minha filha vai buscar o coentinho, é? Ei, por quê? Oh minha filha Oi Não tem não, viu? Vai dar a viagem perdida Porque eu já vi que o terreno todo dia aqui Não encontrei um pezinho de coentinho, minha filha Quer dizer que a senhora tava dentro do canel Ah, vai do meu suento e se eu tivesse a soquinha levado Oh minha filha Que pena, né, oi? Nem o final do mês ainda, eu tô lisa Não tem um real pra comprar um coentinho, minha filha Isso é uma velha mentirosa da peste Tá aposentada e ainda no terreno dos outros Pegando o que é dos outros Olha, mas não sei não, viu? Oi, quer saber de uma coisa, dona Carminha? Só desaparece do meu terreno e não bota os pés aqui mais, não, viu? Ave Maria Calma, minha filha Que estresse danada é esse, hein? Qual mato ali afligindo, né, minha filha? Nossa, dona Carminha Olha, olha Me desculpa aí, viu? É que hoje eu tô daquele jeito, sabe? É porque, olha A senhora não viu não Foi na hora que eu vinha ali Não, minha filha Eu só vi minha filha estressada Pronto Dei de cara com aquela outra ali Alisando o bucho A tal da filó Insistindo, dizendo que tá aquele menino é de azareno Aí disse que ia se encontrar com ele Pra ir no posto Pra pegar um exame Pra saber se era dele mesmo Ah, minha filha Tá explicado agora Esse estresse seu todinho Minha filha Tá aí com ciúme É, com ciúme Eu não Pronto Todo mundo aqui da vizinhança do sítio Sabe que você É uns quatro pindeuzinhas riadas por azareno Aí agora ele vai ser pai A senhora nem sabe Sabe aquele menino é dele Hum Eita filha Eu tô alegre demais agora Eu tava triste naquele tempo Porque eu não tinha certeza Que eu era meu Eu sei que eu tava grávida Agora eu tô com a certeza maior do mundo Tá vendo aí Tô mais alegre que eu pinto em merda Vamos esperar aqui debaixo de chuva É porque você passa um Toyota De pé você não vai não, viu Depois dessa gravidez Você não vai fazendo nada Nem pegando as suas costas Mais de pé Eu não perdi não Tá vendo minha filha Eu não disse a você Que não tem um pezinho de cuito pra achar Hum Eu tenho certeza que aquele pão infeliz do pé Que eu pontei lá em cima Ela arrancou tudo E vendeu A minha cabeça filha Olha só o menino Balançando o danado Tá feliz demais Isso é Agora é responsabilidade em dobro, né Droga minha filha A vice-maria Tá com quantas minhas mesmo Quatro, né Azarei, mano Quatro Porque esses exames eu sei que Quase em cem por cento Maria Eu começo com a desconfiança de novo, meu Olha, sabe o que é bom de tudo É que eu não vou precisar de leite Precisa de comprar leite Porque Tá produzindo bem Vamos embora Tem cuidado nessa poça de lama, vice Quase que do alhovinho Que Toyota não passava Olha, dona Carminha Isso deve ser dele mesmo, viu Que vem a lei e faz pinto da merda Olha É, minha filha Vamos lá, minha filha Vamos saber Ai, meu pai Ui, ui Ai, deve ter Ai, que susto Ai, que susto Tu tá ficando doida, rapaz Deixa eu escutar o coraçãozinho Que babaceiro Rapaz, tu tá ficando doida Tu não tá sabendo que a mulher tá grávida, não, é Ela tá grávida, não tá doente Um susto desse, rapaz Que eu saiba, busto não é doença, não E o que é que tu quer saber Se é dela ou não é Tu não sai só aqui dizendo que ia fazer exame Pra ver se era dele A mulher nem precisava fazer Porque sem crédito Não queria saber de qualquer jeito E eu fui lá e finge Deu positivo E agora Mas, Neide, meu primeiro menino Ela pode ser uma menina Pra você pagar seus pecados O que você tem com as mulheres É Cudigú, Cudigú Ah, pode ser só ela que quer menino teu, não Vai comer a história, bebê Eu repeto de novo Eu não tô entendendo muito isso É isso mesmo que você escutou Eu também quero um menino Isso só pode ser inveja, viu? Calma Com galega aqui é potente Vai ter menino pra todo mundo Ih, ih, meu filho Após se nascer Eu também quero um Oxe, Deus me defenda Então se nascer Eu vou ficar só com o menino mesmo Vamos se voar de logo, esse menino Ih, ih, ih Que ela tá ficando preocupada Ah, tia, ela é um estrago pra se dar peixe, né?